Na disputa, o defensor dá um carrinho e a bola passa entre as suas pernas, atingido em seu braço que está em movimento natural para apoiá-lo. Veja aí em outro ângulo. A bola toca na mão que vai em direção ao solo. A instrução não diferencia se a mão está no ar ou apoiada no solo. Entendamos, pessoal, que o movimento natural é natural para quem está caindo ou se apoiando no solo. Portanto, a mão não é sancionável. Foi bola na mão. Veja agora. Está aí a bola na mão. A instrução da FIFA, a orientação. Meu amigo Daniel Pomeroy, diga aí se você acha que o iraniano acertou ou errou, Daniel? Errou completamente, visto que este tipo de lance ocorrido dentro da área do Uruguai foi passado por vídeo pela FIFA, que não era para se considerar toque do atleta de forma intencional. Errou, infelizmente, o iraniano, que era um dos atos cotados a dirigir a final do Mundial Qatar 2022. Isso tudo isso.